Eu estudo lá agora, mas quando eu olho para trás eu fico pensando, como Deus guiou, como Deus guiou, e eu estou contando isso para vocês como um testemunho, porque Deus quer operar na vida de vocês de forma poderosa, Deus quer operar na vida de vocês de forma transformadora, eu percebi o casal Alves um pouquinho preocupado durante o final de semana, porque eles esperavam que viesse mais gente, e eu perguntei mais ou menos quantas pessoas vão estar aí, e eles me deram o número e parece que não foi o que eles estavam pensando e tal, eu perguntei pelo número por uma outra razão, porque para mim, se Soneto e eu tivéssemos vindo, e tivesse dois ou três reunidos em nome de Jesus, já justificava ter vindo, e quando viemos aqui para poder encontrar muita gente, esse não é o jeito que Deus quer que a gente opere na sua alma, você lembra daquela batalha que Gideão teve que enfrentar com os medianitas, quando o exército se alistou eram 10 mil, e Deus olhou e disse assim, tem muita gente, faz isso, aí caiu, ficou mais do seu queiro, no final eram 300, e o exército inimigo era imenso, eu quando eu olho para cada um de vocês nessa manhã, eu penso no meu coração, se vocês tomarem a decisão de colocar definitivamente Jesus em primeiro lugar, e passar uma vida orando sem cessar, por tudo, em todos os momentos, vocês não tem ideia, o que Deus vai fazer com essa igreja, com a vida de vocês, com a família de vocês, e com o futuro de vocês, vocês não tem ideia, vocês não tem ideia, aqui nos Estados Unidos, eu vejo muita gente assim, ai, é tão difícil, o povo não se converte, é difícil o evangelismo, vamos orar, vamos colocar esses desafios todos na mão de Deus, alguns anos atrás, Sonete e eu tivemos o privilégio, junto com o pastor Ted Wilson, os líderes da igreja, de visitar a China, e lá na China, nós conhecemos uma mulher assim ó, baixinha, e essa mulher, ela fez a diferença, a vida espiritual de pessoas da China, a China é um lugar que você não pode fazer evangelismo, não pode fazer comportagem, não pode publicar livros, não pode distribuir folhetos, não pode fazer propaganda religiosa, olha só, as igrejas, não tem prédios próprios, os prédios religiosos são comuns, para todo mundo de igreja, e quem tenta fazer diferente disso, vai preso, é um país comunista, fechado, para pregação do evangelho, mas apesar disso, lá existem 120 milhões de cristãos, dos quais 450 mil são advertidos do século XIX, como é que a igreja na China cresce? Um dia, essa senhora, que eu esqueço o nome dela, essa senhora baixinha, que eu tive o privilégio de ter uma foto com ela, ela decidiu criar um grupo de oração de mulheres, então ela veio e juntou três ou quatro amigas, e disse assim, a senhora não começa a orar, e essas mulheres orando, começaram a colocar afim, os problemas, os desafios, e a igreja na mão de Deus, e de repente o grupo cresceu, em vez de ficar um grupo grande, eles dividiram, fizeram dois, uma foi para lá, outra foi para cá, aí aquilo cresceu, veio outro pequeno grupo de oração, e foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e quando eu cheguei lá, eu encontrei uma igreja que acomoda, três mil pessoas, e tinham acho que três ou quatro minutos por sábado, então a membresia da igreja, era de aproximadamente dez mil pessoas, só que o mais interessante é que dessa igreja, surgiram quarenta e sete outras igrejas irmãs, amém? Amém. Gente, a oração tem poder, a oração faz a diferença, a oração acha as pessoas, a oração dá sentido para a sua vida, e hoje pela manhã, quando eu expliquei para a Sonete, o que a gente iria conversar hoje aqui, ela me deu um insight, uma ideia, que me inspirou muito, ela disse assim, olha, algum tempo atrás, eu estava indo naqueles grupos de oração, lá na casa da Carla, e num desses grupos, o meu pai, que estava se recuperando, de saúde, e tudo mais, ele deu um testemunho lá, ele disse assim, olha, orar sem cessar, significa o seguinte, Deus, é um cavalheiro, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas, porque o livre-arbítrio existe, a gente escolheu se rebelar contra Deus, e Jesus escolheu vir ao mundo para nos salvar, então essa coisa de liberdade de escolha, ela custou o sangue do nosso Senhor, Salvador Jesus, porque se não tivesse isso, a gente estava perdido para sempre, então essa coisa de você escolher Deus, é muito sério, e a gente só não é salvo, completamente, se a gente não escolher, então, como é que funciona essa coisa de orar sem cessar? Deus sabe tudo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você tem, Ele sabe o que você não tem, Ele sabe o que você pode, Ele sabe o que você não pode, Ele sabe tudo, aí você diz assim, eu não preciso orar, porque Ele já sabe tudo, não é assim que funciona, orar sem cessar, não é para Deus aprender, é para Deus descobrir, que você escolheu, que Ele libere o seu poder na sua vida, é para isso que a gente ora sem cessar, entendeu? Quando você diz assim, Senhor, me ajuda a fazer isso, Senhor, me ajuda a fazer aquilo, Senhor, eu preciso de ti para isso, Senhor, eu preciso, aí o que acontece? Deus olha e diz assim, ah, Ele me quer o tempo todo, olha só que lindo, Ele me quer na alegria, Ele me quer na tristeza, Ele me quer quando vai tudo bem, Ele me quer quando vai tudo mal, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro, quando tudo funciona, quando nada funciona, Ele me quer, Ele me quer, ah, Ele é meu, aí o momento que Deus te abraça, o momento que Deus te agasalha, porque você o escolheu, aí as coisas, aí as coisas, ficam diferentes, eu queria mostrar, não sei se é esse aqui, mas deixa eu ver, é, mostra, eu queria mostrar uma história para vocês, que tocou muito sonete, e tocou muito a mim, quando nós vimos, olha essa história, bem, eu estava em casa, muito triste, muito chateada, e a minha prima Gise, ela veio me visitar, falou sobre a Bíblia, sobre Deus para mim, orou muito por mim, porque eu estava muito chateada, e no começo, assim, ela falando sobre a Bíblia, sobre a palavra para mim, eu não aceitei, porque eu sou muito vaidosa, com o cabelo, com os brincos, com a maquiagem, então, não precisa parar, é só isso, só para tentar encaixar na tela, bem, eu estava em casa, muito triste, muito chateada, e a minha prima Gise, ela veio me visitar, falou sobre a Bíblia, sobre Deus para mim, orou muito por mim, porque eu estava muito chateada, e no começo, assim, ela falando sobre a Bíblia, sobre a palavra para mim, eu não aceitei, porque eu sou muito vaidosa, com o cabelo, com os brincos, com a maquiagem, então, não queria saber, sabe, e eu pensei em voltar para as testemunhas de Jeová, devido a minha avó ter sido testemunha de Jeová há 30 anos, eu pensei em voltar, eu orei muito, orei muito, pedir para Deus, para que Deus mostrasse a verdade para mim, para que Deus tocasse no meu coração, nesse momento, Deus começou a trabalhar comigo, na própria reciclagem do lixo, um dos meus serviços que eu trabalhava, na esteira do lixo, Deus mandou para mim, e daí, de repente, apareceu aquele livro ali, eu fui vendo, achei o livro normal, achei que era uma Bíblia, qualquer coisa, olhei lá, deventista, será que é? Abrir com o inário, hoje em dia, o pessoal faz um usinário, por causa que tem aqueles telão na igreja, então, nossa, eu fiquei assim, mas surpresa mesmo, sabe, depois a Bíblia, depois veio os coletos, daí veio os livrinhos, para minha surpresa, tudo é deventista, e lá no lixo, a gente faz, todo dia, uma troca de lugar, todo, você está, ao mesmo tempo, um dia, você está na ponta, você vai para o meio, você vai para o canto, você vai para o fundo, então, assim, foi durante a semana, durante a semana, foram aparecendo as coisas, tipo, na segunda, eu achei uma Bíblia, na terça, um inário, daí passaram, um dia, dois dias, daí, eu achava mais coisas, assim, não foi em sequência, a primeira coisa que eu achei, foi inário, só que eu achei tudo sujo, tá, eu achei muito interessante, porque, eu tinha comentado, com um rapaz, que trabalha comigo, ele é da Igreja de Santas Missões, eu falei, nossa, eu gostei tanto dessa igreja, de dentista, isso, mas só comentei, daí, resolvi fazer estudo bíblico, com a minha prima, nesse momento, eu já estava doente, fui no médico, e o médico falou para mim, que eu estava com desgaste do osso, do joelho esquerdo, estava muito estressada, né, porque eu trabalhava, seis dias na semana, falou da minha alimentação errada, tomava muito refrigerante, muita Coca-Cola, comia muita fritura, tomava muito café, então, tudo isso, prejudicava mais, o meu joelho, daí ele falou, você está com a alimentação errada, você vai ter que comer bastante frutas, verduras, suco, natural, daí eu fiquei meio assim, daí eu olhei para a cara dele, eu falei, você é de dentista? daí ele falou que não, eu falei, meu Deus do céu, daí eu já estava começando por aí, daí eu pensei, pensei muito, meu Deus, o que eu vou fazer, eu estou levando a vida errada, eu não queria mudar, daí continuei, fazendo estudo bíblico, e mudando, eu fui largando a mão das maquiagens, me largando a mão, da minha vaidade, e falei para mim, eu quero conhecer uma igreja de dentista, quero ver, como que é, como que funciona, mas eu só tinha roupa de periguete, roupa curtinha, e para minha surpresa, faço estudo no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar, e com aquilo na cabeça, quero ir para a igreja, quero ir para a igreja, e daí, na esteira do lixo começou a vir, um monte de blusas, saias, conjuntos inteiros, de roupas adequadas, para vir para a igreja, achei umas quatro, saindo de, depois passou mais uns dois dias, outras, tudo do meu tamanho certinho, para você ver tudo magrinho, não precisei arrumar nada, não precisei ajustar nada, foi uma maravilha de Deus, e devido a isso, eu já pedi a conta no meu serviço, para guardar o sábado, que é o quarto mandamento de Deus, já fui batizado, e estou muito feliz com a minha decisão, de continuar agradando a Deus, porque o segredo de tudo é a obediência, e fazer a vontade de Deus. Sabe o que é que Deus não faz mais esse tipo de coisa na vida da gente? Porque a gente não quer. Se a gente quisesse Deus, como Ele quer a gente, Ele faria uma obra na vida da gente, você não faz ideia. Hoje eu decidi fazer pela primeira vez na minha vida, um negócio que eu nunca fiz, é a primeira vez, eu decidi dar de presente para vocês, alguns materiais, para que esses materiais, sejam ferramentas de vocês manterem contato com Deus. O primeiro deles, ele já é conhecido de muita gente, mas a gente pensou de trazer, para dar um para cada um, se você quiser mais tempo, pode pegar, se você já tiver, já conhecer, você pensa em alguém, para você dar de presente, agora no Natal, é uma ferramenta de missão, mas você ficou louco? Normalmente os cantores vêm aqui, CD, DVD, eles vendem para poder seguir, pois é, Deus nos abençoou com esse material, eu à tarde, eu vou dar um pequeno testemunho da história, de como Ele nos deu isso, e hoje, pela primeira vez, em vez de vender esse material, a gente vai dar para vocês, então quem quiser, agora pode pegar, esse DVD aí é conhecido, é um DVD de louvor, na presença de Deus, foi feito com 27 cantores, ele tem sido uma ferramenta missionária, é tremenda, ele tem sido usado em várias partes do mundo, para ir pessoas, para Jesus, e ao fazer isso, eu estou fazendo com oração, para que seja uma ferramenta, para a edificação espiritual de vocês, para que seja uma bênção na vida de vocês, da família de vocês, sabe porquê isso? Olha só, se você ligar a televisão, a televisão está o tempo todo, oferecendo coisas, para você comprar, gastar o seu dinheiro, que não tem nada a ver, com a sua edificação espiritual, certo? As coisas espirituais, nós temos muitas revistas, muitos livros, muitos folhetos, muitas coisas, elas sempre custam, mas a gente precisa gastar o tempo, e a energia da gente, para poder ter, esse tipo de material, exatamente, estenda a mão, pegue, peça, e ao eu ver você receber isso aí, eu estou orando, cada pessoa que está recebendo, pedindo a Deus, eu abençoo, derrama o teu Espírito, todo mundo já tem? Mais alguém tem? Deu certo? Todo mundo está sofrido? Tá? Mas não fica só por aí não, tem mais uma outra coisa, que eu queria dar de presente para vocês, Natal, hein? Isso que eu estou fazendo com vocês, é resultado de muita oração, sabe porquê meus queridos? Jesus, Jesus está voltando. Amém. Desde breve, nós vamos ver nas dúvidas dos céus, e como irmãos em Cristo, nós precisamos nos encorajar, e nos ajudar, mutuamente, a crescermos, do lado espiritual. tem um outro presente, tem um outro presente que eu queria dar para vocês, sabe qual é? O primeiro CD da Laura. Cadê Júlio? Cadê Júlio? Cadê Júlio? Cadê Júlio? Cadê Júlio? Esse CD, ele não era para ter acontecido, porque ela foi detectada com uma doença, que provavelmente, que provavelmente a gente iria perder tudo. Ele foi resultado, com esforço imenso, da sua net, e meio, as reservas da nossa vida inteira, nós colocamos nesse CD, para poder ir lá, para começar o seu ministério musical. Mas Deus operou um milagre, Deus operou um milagre, que até hoje a gente não consegue descrever. E, meus amados, por causa da bênção, desse milagre, na vida dela, na voz dela, ela continua louvando, e servindo ao Senhor, até hoje. E a gente gostaria, que essa ferramenta fosse usada, para poder, com o amor de Jesus, ser disseminado. Nada disso foi feito com o objetivo, de ganhar dinheiro, ter lucro, a venda é feita, em função, de a gente poder ter recurso, para continuar fazendo mais. Se pelo poder do Espírito, você achar, que deve dar uma oferta, ajudar, tudo bem, mas essa não é a preocupação. A preocupação, é o teu crescimento. A preocupação, é de você estar ligado, com Jesus. A preocupação, você está indo para trabalhar, põe o CD no carro, vai ouvindo, vai cantando, pede para o Espírito, entrar na tua vida. Você chega em casa, está cansado, põe o DVD, canta junto, louva ao Senhor, comunga com o Senhor. Então, nesse final de semana, eu queria que vocês aceitassem, esse presente humilde, que a gente está dando para vocês, como irmãos, com o objetivo, de que vocês, sejam fortalecidos na fé. Só que eu não quero que vocês saiam, com produtos, somente. Eu quero que vocês saiam, com a bênção. Amém. E nesse momento, eu queria convidá-los a vir aqui na frente, para a gente ter uma oração de dedicação. Nós vamos dedicar, a vida de vocês, nós vamos dedicar, esse material, que vocês estão recebendo, e nós vamos dedicar, a entrega que vocês vão fazer, desse material, para pessoas, que precisam conhecer Jesus. Está entendendo? Não é só para você. Não é só para você. É para você, chega aqui mais perto. Não vou morrer, não. Vem cá. Todos juntos. A família de Deus. Engraçado, quando a gente vem para a reunião, a gente fica tudo juntos, não é? A gente está longe, a gente fica separado. Chega mais perto. Chega mais perto, porque eu tenho espaço. No final, toda a igreja, vai cantar junto, Jesus, tu és a minha vida. Pega o material, vocês receberam, com as duas mãos assim, quando a gente ora, a gente não ora assim? Não está. Você pega com as duas mãos assim, e agora nós vamos dedicar isso ao Senhor. Querido Deus e o Pai, nós estamos na tua presença, no final desse curto, com o coração agradecido, pela oportunidade de te servir, e de louvar. Tu sabes só, Senhor, do lado meu e de sua net, que a gente tem, é esse DVD do ELEF, e o CD da Laura. Os outros CDs que a gente fez, que a gente participou, a gente não tem. Eles são das gravadoras, eles têm outra propriedade. mas esses dois produtos, eles foram um presente teu para nós. Tu sabes o sacrifício que a gente fez, para poder concluir esses trabalhos. mas acrílicas.